O que? Você tá ouvindo? Tá ouvindo? O Caio, ele dormiu aqui sábado? O que que vocês fizeram? O Caio dormiu aqui sábado? Se o Caio dormiu aqui no sábado? É. Dormiu? Dormiu aqui. Foi. O que que vocês fizeram? Nada. Nada. De manhã o senhor deu café pra ele ou deu cachaça? Não, cachaça não. Ele chegou em casa com cachaça. Então se você tomou escondido. É. Porque ele é assim. Eu fiquei pensando. Aí ele chegou aqui e disse. Pô, pô. Deu cachaça. Ele vai e tava escondido. Tu tá virando, eu disse pra ele, tu tá virando um pau d'água. Eu tinha um litro de pinga aí. Mas deu o meu pescoço a cortar, você não levou embora. Um litrão assim, né? E tava bem mais, bem mais da metade do que tava da pinga. E ela era cachaça gina e papo. E é gostosa. Não queima a garganta. Mas ela tem cheiro forte porque ele chegou em casa, ó. Cachaça. Desculpe. E consumiu aquilo, não sei onde é que ele me levou. Pegou escondido. A cachaça dessa aí não tá mais aqui? Não. Então ele levou. Então ele deve ter levado. Porque o litrão desapareceu. Desapareceu. Então deve ter sido isso. Ele veio aqui, dormiu e de manhã pegou o vidro da cachaça. Da pinga. Então, e fica mais litro de pinga, que tem umas paixas de litro de pinga, lá em cima do guarda-roupa. E lá de concreto. Coisa lá de concreto. E depois, dentro do guarda-roupa, eu tenho lá um monte de... Tenho umas paixas de garrafa de vinho e tenho umas paixas de garrafa de pinga também. Aí eu pensei, tu foi dormir no vovô e o vovô te deu cachaça no café da manhã? Aí ele disse, mas eu dormi lá no vovô sim. Se tu quiser, tu vai lá e pergunta pra ele. Aí agora que ele foi no banheiro, eu vou perguntar pro vovô. Mas, então, ele dormiu aqui mesmo. Ele dormiu. Então, mas não foi nesse dia, querido? No sábado? Acho que foi, acho que foi, não sei, depois dos dois dias, por aí, que o litro de pinga sumiu. Ai, que duro. Acho que ele achou que tava boa. Eu vou lá pra mãe dele. Ele é esperto. Então, eu tenho um monte lá de garrafa, que é cada uma de uma marca, sabe? Mas tudo pinga muito, tudo cai em cima pra danar. E, então, eu pus uma bela quantia aqui dentro do guarda-roupa e outra bela quantia lá em cima. Deve ter sido isso. Ele deve ter pegado uma escondida. E, ó. E, ó. Ele consumiu o bolívio. Mas o senhor não fala pra ele que eu te perguntei, não. Ah, não. Ó, isso fica entre nós. Você não fala. Pode estar na certeza aqui. Porque, senão, ele vai dizer, ela não confia em mim. Se o senhor dizer pra ele. Então, fica entre nós. Eu vou sentar ali pra ele vir não desconfiar.